Sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk. Essa aí eu pus, essa é uma ganhadora de prêmio Nobel, isso aí é alta literatura, mas vejam como fica interessante chamar de novo, aí não tanto inesperado, mas ir para o extremo, os ossos dos mortos. Sobre os ossos dos mortos, veja que o som também é forte, a imagem é forte, então essa aí é evocativa. Ossos dos mortos, é bem evocativa e bem forte. Tem a ver, ela está falando de assassinatos e tal, é alta literatura, essa fulana ganhou o prêmio Nobel, e, de novo, dificilmente você vai confundir. A capa também me agrada? A capa mostra, pela ilustração, que não é um policial. Esse sobre os ossos dos mortos poderia ser um policial, poderia ser um suspense, até basicamente é uma história macabra de assassinatos, porém é um assassinato que é, são assassinatos que são analisados de uma forma filosófica, não é uma investigação, exatamente. Então é um pouco diferente, essa não é uma obra do gênero policial, em absoluto. E a mulher que ganhou o prêmio, hein? É, não, essa mulher... Nobel de literatura, vencedor do Man Booker International Prize. Sim, sim, essa obra é premiadíssima, mas veja, é um título forte, né? Então, quem escreve literatura, de vez em quando, pode se sair com o título, assim, pá, tapa na cara, tá? Esse é tapa na cara, não é inesperado, mas é forte. Richard Osman, o clube do crime das quintas-feiras. Aqui tem um outro truque para, a gente já falou, mas eu não custo a repetir. Gente, quando você põe número, quando você põe dia da semana, quando você põe alguma coisa assim na capa, ela fica, ela se distingue. Então, o clube do crime, talvez não fosse se distinguir de nada, mas o clube do crime das quintas-feiras, eis aí, você não vai confundir com nenhum outro. Você sempre vai lembrar, ah, não, é aquele o pessoal que se reúne na quinta para falar de crime. Esse aí é um tipo de obra, essa sim é uma obra de investigação, não é do gênero policial, mas é o gênero policial não violento. Então, a indicação está dada, inclusive, pela capa, né? Você percebe que é algo de investigação, porém, não dá a impressão de medo, de morte demais, né? É mais tipo Agatha Christie do que tipo assassinos bizarros psicopatas, né? E a relação da capa aqui também é uma capa bem, minimalista na parte dos gráficos, né? Então, assim, é uma capa de lettering, que a gente chama, né? Que é basicamente as letras, elas que comandam a capa, né? Eles colocaram só um detalhezinho, né? Que me parece ser um lobo ali, né? E uma capa vetorial, né? Com alguns elementos que parecem vetoriais, deixa eu ver. É aquele lobo lá, não sei dizer se ele é vetorial ou se ele é pintado à mão, né? Aqui na minha tela está difícil de ver. Precisaria ver a capa ao vivo. Legal, e o logo da Intrínseca... Da Intrínseca está incluído ali, né? É, ele faz parte da arte gráfica, né? É. Não é só um logo... É, está bem inserido, né? Uma capa bem equilibrada essa. É, ele faz parte do projeto todo mesmo. Sim. Ele não está separado. Mas vejam, gente, ele indica o gênero, indica o tipo, quer dizer, é algo que tem a ver com crime, mas não violento, e o Quintas-Feiras dá a marca. Ou seja, você não confunde com outras obras. Então, está bem resolvida essa capa. Sim. Ele está falando aqui que é um fenômeno editorial, assim, o livro. Sim, vendeu loucamente, está vendendo. Eu estou pegando livros que estão vendendo bem, tá, gente? Que estão atraindo bastante atenção, para vocês verem, né? Obras que editoras escolheram investir, que as pessoas estão gostando, estão comprando, coisas assim. Agora o Manuel de Barros, meu quintal é maior do que o mundo. Eis aí mais um título que se sai com uma frase. No caso, é uma frase poética. Porque esse é um poeta. É um grande poeta. Faz bastante sucesso com um jeito bem lírico, né? E, de novo, quando você vem... Quando é evocativo, né? Quintal maior do que o mundo. Isso dá uma ideia. Você cria uma imagem imediatamente na cabeça de quem lê isso. Então, é muito evocativo. E, no caso, é uma frase peculiar, né? O quintal maior que o mundo. Como assim? Quando você coloca uma frase, assim, além de evocativa curiosa, peculiar, de novo, você marca a pessoa. Então, o leitor vai lembrar que isso é um... É esse livro e não um livro outro qualquer sobre outra coisa, sobre... De outro gênero, tá? Dá a impressão de ser poético e marca o leitor para não confundir com outros. Eu estou lembrando esse. Eu não estou trazendo os livros que têm títulos ruins, que confundem, tá, gente? Mas se vocês abrirem aí na Amazon e começarem a dar uma olhada, vocês vão ver que há muitos títulos que é fácil você esquecer deles, porque eles são muito parecidos. Então, eu estou trazendo aqui um livro que não é parecido. Então, o título marca. Meu quintal é maior do que o mundo. Enquanto a capa... É um livro da Alfaguara, né? É uma capa abstrata. E, de novo, não dá para saber exatamente qual é a técnica usada, mas me parece uma pintura. Parece pintura. Uma pintura, mas é uma pintura abstrata. Então, você vê, não remete a quintal, não remete a mundo. É, não é óbvio. Não é óbvio. Só reforça o aspecto lírico, né? É. Abre o próximo dele. O Livro das Ignoranças. Olha só, gente. Ele mexeu na grafia de uma palavra. Aí ficou o som mais forte ainda, né? Ignorança. Olha. Anasalou a ignorância. Gostei. De novo, de jeito nenhum que você vai confundir esse título com qualquer outro dos milhares e milhares que tem na Amazon, que tem por aí. Veja. Se você viu esse título, você vai lembrar dele. E ainda, ignoranças no plural. Olha. É claro, você entende absolutamente que palavra é essa, né? Apesar da grafia estar mudada. Põe no plural e faz um livro sobre ela. Veja que ele, inclusive, dá vontade de ler, né? Então, é tudo poesia, né, gente? Poesia daquela bem gostosa. O Manuel de Barros é muito bom poeta. Mas muito simpático, muito bom. Isso aí que ele inventou. Veja como marca, né? Essa é uma coisa que a gente pode fazer em poesia, em literatura. Em não-ficção, não, tá? Não vai inventar uma palavra assim. Em não-ficção, tá, gente? Ó, pessoal, aqui o Isaac Amor tá falando que ele quer que a gente faça uma próxima live com capas horríveis. Capas sem graça. Não, não. Títulos horríveis. Isso é muito ruim. Eu quero dar um exemplo positivo, né, gente? Capa sem graça e livro ruim, né? Tá cheio por aí. Bom... Essa capa, especificamente, eu já não gostei tanto. Embora ela não seja uma capa feia. Ela só não é do meu agrado. Não, eu gostei do título. Eu não gostei da capa. Eu achei meio sem nada a ver essa pintura aí. A capa anterior dele eu gostei mais. É, aquele vermelhão, né? É. Essa aqui também me parece abstrata, né? Eu não tô vendo nenhum... Nada ilustrativo, assim. É algo que me parece abstrato também. Mas parece uma pintura com... Como é que chama? Aquele... Aquela tinta que você vai espalhando lá. Com bisnaga, sabe? A vida invisível é de Ed LaRue. Gente, de novo, vejam o que eu vivo dizendo pra vocês. Você bota um nome e bota uma característica inesperada, você fica com um título marcante, interessante. Vida invisível... Primeiro o som é interessante, né? Vida invisível. Emenda, né? Vida invisível. Então, o nome, né? O nome poderia ser qualquer nome. Estranho. Né? Veja que não é um nome simplinho. É um nome mais complicadinho, curto. E mais associado a esse vida invisível. Que tem a ver com a história. É uma pessoa realmente que é invisível e que, sei lá... Acho que dura. Uma pessoa que atravessa várias épocas. É uma coisa... É uma história meio louca aqui. Ela tem um pé na fantasia, tá? Então, veio aqui uma obra de fantasia que faz sucesso. Essa autora aqui é uma autora best-seller, tá? Isso é uma obra traduzida. Mas eu achei o título interessante. Achei a brincadeira também que fizeram aí com o Vida Invisível. Né? Esse risco atrapalhando aí a leitura. É interessante. Mas Vida Invisível, veja, eu acho que também não vai ser esquecido. É um título que marca. Esse é o Literatura Jovem, né? Não é jovem propriamente, mas é fantasia. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.